Aí galerinha, aí ó, cheguei aqui pra ajudar meu amigo Júlio, esse aqui ó, pra quem não conhece, 150 vácuo tá, ainda vou ligar aqui o cabo, comprar com ele ali o cabo, tem que ter afogador tá, 150 tem que comprar, esse afogador aqui ó, da Falco, NXR 400 tá, tem que ter afogador, o carro dele não funcionava, eu fiz o que aí Ricardo? Fui lá, mexi no ponto, o cachimbo tava, o rotor tava um pouco pra cima, entendeu, adiantei um pouco pra baixo, coloquei na 1, e aí galera, ó, tá aí ó, era isso, cara, quem tá, aí ó, a criança aí, a criança que eu não viu.